Salve, salve família! Salve, salve galera! Eu sou o Fred Flores! E eu sou o Anônimo! Deixa o like! Se inscreva no canal e ativa o sino na moral! Anônimo! Fala, Fred! Bora que bora montar combos com o Brian de rir e o Batman que rir! Só se por agora, Fred! Então bora que bora lá pros vestiários! Uuuu! Bora que bora com as mochilas! Bora, eu quero saber o que você separou que combine com o Brian de rir! De rir, bro! Mais conhecido como Batman que rir! Primeiro, ao Forge da Caçadora! Show! Segundo, ao Java de Caça! Ó! Antídoto! Top! Asas de Sombra! Hum, eu gostei! Boluda! Gostei! Bonequinha! Caracas, mano! Esferas do Poder! Show! Eco Mochila Galáctica! Mameno! Coraçãozinho Sombrio! Uuuu! Miga! Capa do Batman! Uuuu! Caboça! Miga! Brasão da Lua Lupina! Uuuu! Caracas, mano! Esse ficou show! Ficou insano! Espírito do Cristal! Gostei! Caterna do Deadpool! Show! Mini Lua! Cara, ficou insana! Mochila do Assassino! Top! Mundo Fraturado! Não é pra combinar, faz sentido, entendeu? Porque é caos! Faz sentido, faz sentido! O Cubista! Show, cara! Portal Fantasma nos dois estilos, só que eu prefiro nesse! Top! Pinguinho! Caracas, mano! Oninha Rebelde! Oninha Rebelde ficou insana, ó! Pergaminho Indecifrável! Show! Pacote de pintura! Comportivo! Pacote de bigodes! Show! Real! Ó! Runa da Ilusão! Ficou insano! Sacola Simbiótica! Caracas! Segunda Visão! Além dos Altos Cânceres! Cipão Portátil! Ó! E Tentáculos do Venom! Show, Fredão! E aí, qual que eu vou escolher? Já sabe? Não tenho ideia qual mochila, qual, qual! O Cubista! Show, Fredão! Insano! Picaretas, bro! Essa eu tô curioso! Bora que bora! Começando pelo Bastão da Arlequina! Top! Ceifadora! Mano! Centro do Loki! Top! Chama do Pináculo! Ui! Espada... Espada Kusanagi! Show! Faca de Combate! Caracas! Guitarra Arrasadora! Olha! Golfareta! Golfareta insana, né? Insana! Zero Delay! Mulher Gato! Forma de Magestral! Titã! Foice do Caos! Com Brian de Rio, hein? Insano! Foice de Fusão! Ui! Alter e Animado! Top! Katana dos Neikiaias! Show demais! Lâminas Ancestrais! Top! Lâminas Certeiras! Show! Lâminas Cúbicas! Ui! Lâminas da Fenda Corrompida! Esse é insano! Mãos de Relâmpago! Caracas! Fregão! Isso aí dá um aspecto de maldoso! Volta lá! Ui! Ui! Maldoso! Machado Zen! Ui! Machado Sombrio! Top! Machado Querte! Top! Machado Leviatã! Esse não tem nem o que falar, né? Machado Dela Doce! Ui! O Leão! Mano! Pia Gareta! Top! Quebra Gelo! Show! Racha Crânio da Cavalhinha Sombria! Será que ela racha crânio mesmo? Soco Ingreso! Ui! E Visão Além do Alcance! Mano! Qual a picaria que você vai escolher? Já sabe, né? Bro! Óbvio, né, bro? Não pode! Vai ficar muito insano, bro! Caracas! Eu quero ver as as deltas que você escolheu! Bora que eu bora! Começando pela Bat Planador! Top! E o Batman é insano, né? É insano, bro! Exo Delta do Batman Planadora da Alma Nossa! Astro World Ciclone Tem que ter! Tem que ter! Essa é a melhor! Envergadura! Show! Vetor V-Trigger Top! Ô Kurama! A Kurama tem que tá aí, né? Tem que tá, bro! On! Show! Falcão! Mano! Espiral de Fusão Toma! Guarda-chuva do Beskar Mandalorian! Veículo Estelar de Wakanda Quebra-Cometa Goiague! Tentáculos Corrompidos Cartanha Real Toma-Pomba! Caburro! Caça-Sombra Caracas! Carteira Planadora Não curti com ele, não! Voadora Celestial Planador das Fendas A Temporal Planador Furtivo da Oi Navegador da Sunny Maleta de Spoils Show, Fredão! Hyper Board Nossa! Voadora Grafitada Show! A Original Guarda-corrida chamativa Guarda-chuva da Realidade Final Show! Invasão Ou Guarda-chuva Ou Guarda-chuva, né? E Tripulante da Tempestade Você vai escolher Óbvio! Bro, esse foi o melhor! Só foi a melhor Azadalta com ele, não foi não? Não sei De rastro a gente tem... Escolhe uma carta Ó! Especial da Exploradora Lara Croft Marcas de Velocidade Cangeirinha, Fred Raio da Tempestade Show! Seiva Iluminada I am Grot Trilha Visceral Ó! Estandarte de Voo Caracas! DNA Ui! Crono Areia Celestial Das Galáxias Bolas de Brilhar Ui! Abdução Top Fuga Furiosa Ui! Fuga Furiosa Isso! Mergulho do Mel de Bordo Panqueco Ponto Zero What the hell? Pouso a Jato Show Queda Espiritual Mano! Sopa de Letrinhas Top Voo da Caveira Não gostei E Nadadores dos Céus Não gostei também não Qual que você vai escolher? Pouso a Jato, bro Nossa! Achei que ficou insano Esse Brian de Rita É risonho, hein? Nossa, faz sentido, hein? Diga ao planeta A gente tem Estilo Sanguinário Show Aguaceiro Top Brilho Estelar Mal ou menos Chamas da Caveira Ó! Magma Top Ano Velho 2020 Constelação Estrelas? Convete Brilho Sônico Hum, curti Batedor Estelar Top Assimilação Cúbica Mal ou menos, velho Mal ou menos Arsenal do Caçador Ó! Disparo Dinâmico Top Energia do Pináculo Insano, bro Espatifado Gostei Estilo Cósmico Show Estrela Zero Ué, eu não gostei Luzes Misteriosas Show Sombra Vingativa Ui! Otimista Ó, parece que tá dentro da água, né? É isso aí, bro! Neve Caindo Jingle Bell Jingle Bell Jingle Roadway Marca da Assassina Top Maldito Maldito Maldição do Acólito Show Zero Eterno Top Assassino Muito Top Eco da Perdição Mal ou menos Preto Desgastado Mal ou menos Selo Sombra Show E Visual Marcante Meia Noite Qual você vai escolher, Fredão? Bro Esse pra mim foi o melhor Também, curti Bora que bora salvar o primeiro combo Bora que bora, Fredão Segundo combo Eu ia falar segunda mochila Qual que vai ser a segunda mochila? Tô curioso, Fred Pra esse segundo combo Vai ser o coraçãozinho sombrio Menina! Nossa, amiga Vai ser foice do caos Show Deixa eu ver Eu vou de Kurama Que fica insano Que merda, hein? Por quê? Não curti, não Eu vou de Fuga Furiosa Que merda, mano Não tá combinando nada Tá, sim No meu zóio tá combinando Gostou? E de Envelopamento Vou cruzar Eterno Que bosta Como tá a verdadeira bosta, velho Desculpa, Fredão Nossa Não, não, não Vai lá, vai lá Não curti Vai pro lado Essa aí até passa Kurama Nada a ver com combo, tá? Verde Não tem nada a ver Ó, na verdade O rastro de fumaça Até vai prestando atenção Ó O rastro até passa Porque ele tem corrente no corpo Tá, tudo bem Passa Agora Kurama não combina com ele em nada Aquela mochila de coração Combina Totalmente aleatória Mas combina Não combina com a história Combina com o combo Família, depois dessa Bora pro terceiro estilo Terceiro combo É, não Se você é do estilo combo Agora tá tudo ok Vou de aninha Mano, aninha do bagulho dos mortos, velho O que que tem a ver com o baile de rir? Hummm Divisão Show Que parece um punk Rasa delta Oh, eu tô na errada Vou de carteira plana Tô zoando Para por aí Porque pelo amor de Deus Eu vou com a exodelta do Batman Rastro de fumaça Vai que é de baixo, velho Não Não Vai, volta Aí Vai, coloca essa aí Pronto Escolha uma carta Quer montar o combo? Que envelopamento Bora que eu bora Dá até medo Magma Não Você é a mão da caveira Não, curtir o combo também? Vai, velho Vamos montar o quarto Vai, vai Vai pra mochila Vai pra mochila Deixa eu montar o quarto Porque pelo amor de Deus Não, os três combos que você montou Cara, Deus o lindo Desce Desce Não, mas você pegou umas mochilas também Muito feias, bro Sobe A melhorzinha vai ser a da mulher lá Da assassina do cubo lá Mas eu já usei Mas deixa eu montar o cubo, vai Deixa eu montar o... O combo É Desce, desce, desce Coloca a visão Não Você já colocou a visão Coloca o rei leão lá Rei leão? É Desce, é o último É do clano Ah, o leão É Desce, desce Sobe 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 Coloca a demanda Luziana aí Peraí Mais Isso, deixa aí Tá perto Volta lá Vamos ver Oh Sobe, 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 sobe Sobe Deixa eu ver as duas Bate normal Exo Delta E bate o planeador Coloca o Exo Delta É por isso que eu coloquei ela também Deixa isso aí, ó O voo da caveira Ui E agora de grupamento Tá embaixo Esse aí Deixa eu ver o de cá Volta, volta Aí, ó O outro Não Coloca o som Aí, mano Que merda, hein Merda Que bosta, hein Volta Olha lá Família, família, família Agora vota Vota nos combos Galera, mas se tiver 100% de voto No último combo Que é o meu O Fred nunca mais faz um vídeo de combo Mano, eu não sei Acho que o Fred deve estar com fome Deve estar com alguma coisa assim Porque, mano Montou uns combos Mal, nada a ver Eu, você também Que que tem a ver O morcego com o leão Vem, me coloca o cubo Verdade, né Pegou a picareta da temporal rosa Tudo a ver com ele Combina exatamente Olha lá Insanamente Insanamente Boa Família, família Esse é um vídeo de combos Dos Brian que rir Por isso que o Brian Tá rindo daquele jeito Que nós quisemos montar combos Nada a ver com nada a ver Porque é a cara dele Olha lá Risões Não é não, Fred? É isso aí, Anônimo Um abraço do Anônimo E do Fredão Valeu Falou Tchau, tchau Tchau Tchau